O governo do Amazonas deverá investir cerca de 18 milhões de reais na recuperação da rodovia estadual AM-010. Patrícia de Paula. O consórcio são das empresas Pontual Serviço de Locação e Construtora Limitada e CDC Empreendimentos Limitada. Eles ficarão aí com a missão de fazer uma conservação e também manutenção da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara e também a Rio Preto da Eva. O valor desse empreendimento, desse trabalho, foi orçado em quase 18 milhões de reais e o termo já foi publicado no Diário Oficial do Estado. Eles terão em torno de 540 dias para fazer todo o trabalho proposto. Nesse mesmo trecho aí foi onde aconteceu um acidente na última segunda-feira, onde tiveram as seis pessoas que ficaram gravemente feridas. Voltamos com vocês aí no estúdio. Ok, Patrícia, muito obrigado. E a gente segue falando de rodovias porque moradores da zona rural de Presidente Figueiredo fecharam a BR-174 hoje pela manhã. Eles reivindicam melhorias no ramal Boa Esperança. Os moradores fecharam a rodovia na altura do quilômetro 120. Muitos motoristas foram pegos de surpresa. O documento para me realizar em Figueiredo é que eu tenho que viajar e não vou poder viajar por causa dessa paralisação aqui. Mas isso aqui é normal, sabe? Se eu soubesse, eu tinha saído mais cedo para chegar com meus passageiros para resolver os negócios deles. Galhos de árvores, pneus queimados e pedras foram colocados na rodovia impedindo a passagem dos veículos. Esta carreta avançou contra a barricada. Pega a sua barra! Os ânimos se exaltaram entre os comunitários que foram contra o fechamento da BR. A gente está buscando uma melhoria para nós, né? Porque eu acho que nós... É só uma organização. Eu acho que pelo menos os alunos têm que passar. Eu tenho que puxar saco do prefeito por acaso. Não sou, eu tenho maior raiva desse prefeito. Mas só os alunos têm que passar. Do alto era possível ver a fila de veículos que se formou nos dois sentidos. Segundo os manifestantes, foram sete quilômetros de congestionamento. A manifestação começou por volta de seis e trinta da manhã desta sexta-feira. E só terminou depois que o secretário de obra esteve com os comunitários e conversou explicando a situação de que as máquinas já estavam no lugar. Olha, não iniciou hoje, pelas sete horas da manhã, porque não pôde chegar no local de trabalho. Eu estou com o operador e o meu coordenador aí, esperando. Agora eles vão chegar e a máquina vai arrancar. Está aí dentro, tá? Segundo o cronograma da secretaria, 41 quilômetros de ramal serão recuperados no período de 30 dias. Depois de quase cinco horas de manifestação, a BR foi liberada. Complicado, hein? E vamos a outras notícias do Amazonas no nosso Giro pelo Interior. Em Manacapuru, o juiz Gleitson de Souza Lima suspendeu a distribuição das casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. E pediu explicações da prefeitura sobre as suspeitas de fraude na escolha das listas dos beneficiados. Na semana passada, várias famílias fizeram uma manifestação, acusando a prefeitura de fraudar a listas dos beneficiados. Em Benjamin Constant, região do Alto Solimões, moradores da comunidade Prosperidade 2 pediram apoio da polícia militar para resolver problemas naquela localidade. Imediatamente, o comandante da polícia militar daquele município, o capitão Garavito, enviou homens até aquela localidade. Os próprios moradores indicaram quem seriam os responsáveis por esses roubos na comunidade e os mesmos foram apreendidos e levados até a delegacia de polícia do município. E a primeira edição da feira Peixe no Prato comercializou 10 mil peixes e sacolas de verduras com preços populares na zona norte de Manaus. Silvana não perdeu tempo e garantiu o almoço do dia. Eu comprei duas aqui, a do curumizinho, que é o tambaqui, o elinho e a sardinha. Vai preparar ele com amassado, cozido? Frito e cozido. Quem também saiu lucrando foi Frank, agricultor de hortaliças há 18 anos. Para ele, a feira é mais uma oportunidade para vender seus produtos. Uma oportunidade muito boa para a gente vender a nossa mercadoria, o nosso produto, que é toda a produção nossa. O programa Peixe no Prato, do governo do estado, tem o objetivo de oferecer peixes e verduras por preços acessíveis à população e melhorar a renda dos pescadores artesanais e agricultores. É o pescador, é o pequeno produtor, que na maioria das vezes tem que entregar o seu produto para o atravessador. As sacolas de verduras custam a partir de um real. Já uma sacola com cinco sardinhas, por exemplo, sai a dois reais. A primeira edição da feira aconteceu na manhã desta sexta-feira na escola Letícia Campos, no bairro Cidade de Deus. A próxima feira está prevista para o dia 15 de novembro, antes do período defeso, com o local a definir. A você um excelente final de semana, a gente se vê amanhã. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri